Fala, Ljotano, visão, como é que vocês estão? Se vocês perturbaram a cabeça, vocês estão de boa? O rapazado aqui que nos fala é ovo lanado, mas com esse combarão, o cara que está pra frente aqui do clã de Ljotano. E eu quero deixar uma mensagem pra você importantíssima, que acabou de sair top e pacaralhou aquele orgasmo mental, irmão. O mando maior da Polícia Militar de Minas Gerais, da gloriosa PM, acabou de anunciar pra gente hoje que o edital da Polícia Militar de Minas pra acalmar um pouco mais os nossos corações. Deve sair no início de 2023, meu parceiro. É isso mesmo. Logo depois dessa minha fala, eu já vou colocar um vídeo dela aqui. Segura aí o vídeo aí. Segura aí assistindo. Logo depois dessa minha fala, eu vou deixar um vídeo aqui do comandante anunciando isso, ele mesmo falando que vai ser em torno de 2 mil vagas. Então aquela ansiedade que a gente estava de vai sair de dezembro, não vai, com sal, que a gente estava com o tagete aqui, com o lugar de... Acabou aquela ansiedade que o comandante mal já deixou pra gente que vai ser no início de 2023 e que vai ser 2 mil vagas pro edital da Polícia Militar de Minas Gerais. Amanhã vou estar postando aqui no canal do YouTube do LJ Concurso a nossa previsão que início de 2023 pode ser janeiro, pode ser fevereiro, pode ser março. Início, primeiro semestre, 2023. Amanhã vamos estar... E a gente tem facilidade de acertar, hein, irmão? No último concurso nós acertamos o edital. Na sexta-feira nós falamos que o edital vai sair dessa semana e... Bom, o edital foi e saiu. Então, cara, fique atento, Aspira. Nossa, que pancada que eu dei aqui no relógio. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Empolgação demais, velho. Fica atento. Então, amanhã no canal do YouTube do LJ, vamos estar postando nossa previsão de quando vai estar saindo o edital da Polícia Militar de Minas pra acalmar um pouco mais vocês. Que é uma previsão que é tradição a galera esperar bastante a previsão do LJ Concurso. Nós que aprovamos mais de 360 candidatos no último concurso. Só no último. Fora todos os concursos que a gente já preparou pra Polícia Militar de Minas Gerais. Não é, Maria de Pedagliar, que a gente está começando agora. Temos história e contexto de muito tempo, né, na preparação pro concurso da Polícia Militar de Minas Gerais. Isso é uma indeterência aqui no estado de Minas Gerais. Primeiro lugar geral da PMG, existe só um, né, os concorrentes aí estão falando, ah, primeiro lugar... Não, primeiro lugar geral, o único cara que achou a prova foi Douglas Andrade. A gente vai procurar lá na lista da Polícia Militar de Minas Gerais. E a aluna nossa, que está na capa do nosso canal do YouTube. Primeiro lugar geral da PMG, só existe um. Nós temos o primeiro lugar geral. Seis, primeiro lugar regional. E mais de 360 aprovados no último concurso. Só no último concurso da Polícia Militar de Minas Gerais. Fora os unidos. Cara, então vamos pra cima. O fuguete do tema de charretes. Estamos muito animados. Tem muita... Velho, muito conteúdo que a gente vai começar a postar agora pra Polícia Militar de Minas Gerais. Toda segunda-feira, a gente tem... Coloca na sua agenda aí o encontro marcado pré-missão 100 dias. É um evento onde nós temos os melhores professores, a melhor equipe pra te abarcanhar aí, pra te direcionar diante desse concurso da Polícia Militar de Minas Gerais. Quem preparou a gente no último missão 100 dias sabe disso. Então toda segunda-feira, como o edital já está começando a ficar quente, temos aí o pré-missão 100 dias, irmão. É um evento onde os professores do LJ Concurso pegam ali todos os conteúdos que mais caíram nas últimas provas da PMG e traz pra você, por isso que a gente acerta a questão pra caralho, toda missão 100 dias. Então toda segunda vai ter a demonstração, vai ter o pré-missão 100 dias, né, que inclusive aconteceu hoje já, né, um pré-missão 100 dias aí com o Tenente Caires, né, Tenente Caires que trabalhou pra vocês aí o penal militar. Na segunda-feira que vem teremos outra matéria e toda segunda vamos ter um encontro aí. Ministro de 2023, né, vamos ter um encontro com o Barãozinho, eu, o Leonardo, a frente, frente maior e referência em estatística em Minas Gerais, vamos entrar com a matéria estatística na primeira aula de 2023, pra trazer aquela energia pra você, irmão. Então, em 2023 teremos o pré-missão 100 dias comigo. Vamos ter o mapeão da Polícia Militar, a gente passa todo, a gente mapeia todo o concurso da PMG pra te ensinar tudo o que você tem que saber do concurso da Polícia Militar, planos tudo, edital radicalizado, temas que mais caíram nas últimas provas, relação com o candidato vago, nós te postamos tudo o que você tem que saber da PMG, a gente passa no evento mapeando, que é tradição também, quando o edital vai sair, vamos, já estamos também com a previsão do mapeando. Me segue lá no Instagram, lá, meu filho, me inscreve no canal do YouTube aqui do LJ Concurso aqui, ativa o sininho pra você ficar sabendo de tudo isso que eu tô te falando, certo? Que a gente fica o tempo inteiro falando das datas, tudo, 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 lá no meu Instagram e também aqui no canal do YouTube, certo? Vamos ter o mapeando, vamos ter as aulas do Missão Sem Dia, o Missão Sem Dia quando sair o edital mesmo vai ser aula todos os dias, que a gente tá empolgado pra caralho, vai ser aula todos os dias de segunda a sexta, irmão, pau, 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 você pode morar em qualquer lugar de Minas Gerais, não tem curso preparatório presencial bom aqui, tá de casa, vai ter o Missão Sem Dia de segunda a sexta, todo dia vai ter aula, 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 pau, quebrando, meu parceiro, vidrado, ligado no Milton, às vezes indo na restaurant, foi tudo. E sábado vai ter encontro com Mapas Mentais com Douglas Andrade, que é o único primeiro lugar geral da PMG, ele ensinando mapas mentais, o material que ele utilizou, vai pegar o primeiro lugar geral, vai ter esse encontro com todo saco com Douglas Andrade, cara, vai ter coisa pra caralho, vai ter coisa pra caralho, vai ter a pastila, vai ter o PMG 1.0, vai ter muita, 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 muita coisa, vai ter muito, muito conteúdo, muito material pra te direcionar numa aprovação na gloriosa Polícia Militar e Minas Gerais, o maior concurso do nosso estado, o diamante maior da preparação de concurso pra nós, pra concursos. Certo? Um abraço, fiquem com Deus, a caminhada só acaba quando alcançamos a paz, se Deus quiser, é simplesmente a caminhada de muitos de vocês, a caminhada de 30. Não, Deus não colocaria no seu coração, isso não é só uma pessoa que vai ter. Visão! Fica aí agora com o vídeo do comandante-geral da PMG confirmando duas mil vagas pra ano que vem e edital início do ano. E amanhã, vamos postar, cravar de vez, a nossa mensagem, a nossa ideia. Quando sai o edital da Polícia Militar, de Minas Gerais, amanhã, vamos gravar esse vídeo. Agora você, esse vídeo, importantíssimo, provavelmente estaria um vídeo aqui com vocês. Visão, visão, visão! Fui! Nos próximos quatro anos, a gente incluir até 10 mil soldados, em todos os cursos, né? A inclusão de até 10 mil militares. Então, já está aprovada, nós estamos numa fase de implementação para a inclusão de 3.170 vagas, já agora para o edital sair logo no final, no início do ano que vem, em 2023. E essas inclusões contemplarão todos os quadros. Nós temos ali, em média, de 120 vagas a 180 para os oficiais, 30 vagas para os oficiais de saúde, mais 2 mil para os soldados. Em todos... e... e...